Oi gente, eu sou a Eloá e hoje eu estou aqui pra comprar o meu estojo, que como vocês sabem, eu não comprei o meu estojo, mas hoje eu vim escolher ele. Bom, como vocês sabem, a minha mochila eu comprei aqui nessa loja e ela é a de LED e vamos ver se eu acho o estojo perfeito pra ela. E já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, colocando nos comentários qual é a sua mochila que você escolheu pra esse ano. Então vamos lá. Gente, de quando eu vim já tem mais novas estampas aqui, várias estampas. E, ó gente, tem o 100 pence, que é o que eu tenho, só que ele é muito grande, como vocês sabem, pro material que eu tenho. Aí tem uns outros assim, tem de falar de modelos. Aí tem uns de 50 pence, que ele é menorzinho do que o outro. E tem esse aqui, do box. Só que eu acho que ele não é muito fofinho, sabe gente? Ele é pequeno, mas eu acho que ele não é muito fofinho. E esse aqui, que é o modelo que eu vi atrás, que ele tem 3 bolsas e tem 32 elásticos, gente. Por isso que eu escolhi ele esse ano. Então vamos ver se eu acho a cor perfeita. Muita mochila linda. Olha que fofa essa daqui. Ela tem umas bolinhas. Gente, sério, olha que linda essa mochila. Tem essa. Ela é de pirulito. Tem assim. E tem aquele, tem um lápis não. É, tudo de costa. Olha aqui que fofinho que é o macaquinho. O nome dele é Frederic. E essa é a Lai. Lissa. Lissa. Ano passado eu já comprei uma mochila nessa cor, só que era a estampa do Balun, que fez muito sucesso. Era a do Balun. Só que essa mochila, gente, parece muito a outra. Então eu escolhi outra, que vocês já viram aí. Tem também essa daqui, gente, que eu acho linda. Olha que legal o zíper dela. Ele é colorido. E ele parece que é dourado, só que é amarelinho. E tem um bolso diferente aqui, ó. Nunca tinha visto esse bolso. Aqui os estojos, do jeito que eu quero. Eles são muito bonitos. Eu não sei o modelo dele, o nome do modelo dele. Que é o de Troy. Ele é muito lindo, tem várias cores. Tem o True Pink, só que a minha, eu não sei qual é a cor da minha mochila direito, né, gente? Eu sei que ela é meio salmão. E essa aqui é a True Pink. Eu acho muito bonito. Olha que fofinho o macaquinho. Bom, também tem azul, tem de estampa aqui. De rosa, né, pra tradução. E da estampa nova, que sério, gente, muita gente tá comprando porque tem os cachorrinhos. Achei muito fofo. Agora vamos ver qual eu vou escolher. Olha esse. Que legal esse estojo. É do Kipling Pack. Pack Kipling. E também tem a mochila. Muito linda. Gente, ah, também tem outros modelos de estojo. Tem esse aqui, só que qual o problema, gente? Que eu não escolhi. Ele, ó, como vocês podem ver, é um bolso só. E aí vai ficar tudo jogado lá, bagunçado. Apesar de que eu tenho um outro e eu poderia organizar, mas assim, gente. É muito chato, tem que levar dois estojos. Mas, olha essa estampa. Essa também é bonitinha. Essa estampa aqui foi da mochila do ano passado da minha amiga, Isa. Ela vai usar esse ano também. O que eu não vou fazer. Gente. Mas, ó, aqui na gaveta misteriosa, que eu amo ela, tem vários estojos que eu acho que podem combinar com a minha mochila. Gaveta misteriosa. Esse aqui é vermelho? Não, é o True Pink, né? É, o True Pink. Tem True Pink. Tem esse aqui que é o seu nome. Galax. Nossa, eu descobri meus colheres secretos. Um estojo dentro do outro. É o True Pink. Enfim, vamos lá. Aí também tem esse aqui. Eu vou fechar aqui, tá, Esther? Aí tem esse roxinho. Ele é Pink Orchid. O nome dela é... Não, mãe. Não faz isso comigo. Jennifer, eu conheci a latinha. Não é minha namorada. Mas poderia... Mas poderia morrer. Mas tem esse aqui também. E também tem esse aqui, que eu achei muito fofo, que não tem o nome aqui, mas... Ah, é o mesmo. Que são muito lindos esses três aqui. E esse aqui também eu achei muito fofo, só que ele não combina com a minha mochila. Gente, olha que eu gostei. Porque ele é de estampa e a minha mochila é lisa. E esse eu não escolhi lisa, gente, porque assim, não enjoa da cara dele, né? O que que tem que ser? Esse estojo. Mais estojo. Você gostou desse? Só que ele não combina com a minha mochila. É... Não. Aí... Você pegou esse? Ó, eu vi esse aqui, que eu achei que combina com a minha mochila. Esse aqui eu achei muito lindo. E esse que eu achei muito pleno. Ou seja, vou levar os três. Mentira, gente. Não tem a farinha. Eu nem tô até o estojo da sua mochila antiga. Só que ele é o do box, que ele é menorzinho. E tem menos elásticos. A gente deve estar perguntando por que que eu não vou usar o sem texto. Por que que ela é criptinática, né? Ela conhece todo. Criptinática. Ah, eu conheço mais que você. Que nome é esse? Criptinática. 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 Vai, resolve. Ah, minha mochila, pra quem não sabe, é salmão. Eu não sei o nome dela, mas depois eu vejo que eu não tirei a etiqueta ainda. Eu sou dessas que é perigoso ver pra escola com a etiqueta na mochila, gente. Eloá, tipo assim, vou levar todos. Ai, gente, fala em nossa mãe. É tudo lindo, gente. Mas eu não sei. Os três são muito lindos. Eu acho que eu vou eliminar primeiro esse roxo. Porque ele não... Elimina. Agora vamos para aquela parte que em todo vídeo eu faço de eliminar os itens. O primeiro item eliminado vai ser o encontro. Tchau. Porque ele não combina nem um pouco com a minha mochila. Então, tchau. Tchau. Agora tem esses dois que são muito lindos. E agora o que que eu faço? Tipo assim. Vira aqui, ó. Vira aqui, ó. Gente, minha mochila é dessa cor aqui, ó. Dessa cor aqui, mais ou... Dessa cor aqui, mais ou menos. Então, vamos ver qual combina. Ou o que vocês acham, né? Ó, tem... Vamos lá. Levanta aqui. Vai. Sozinha. Vai. Segura. Não, mas é que ela disse. Mãe, me ajuda. Poxa, ela peda ajuda lá. Tia, me ajuda. Universitárias. Vai, universitárias. Oi, querida. Já volto. Eu tô indo em dúvida de qual eu erro. Eu acho. Ó, manda as meninas levantar as mãos. Essa cor aqui. Vai, vamos ver. Vamos lá. Tem quatro crianças. Eu acho que o coral combina muito mais com aquela cor do que o pink. Mas esse aqui é muito lindo, gente. Agora vamos ver a copotação das meninas. Você também vai voltar. Vai lá. Uma foi embora. Que vergonha, então vai. Vai. Eu vou tomar uma costura, viu? Quem prefere esse? Ah, que legal. Agora vai. Quem prefere esse? Nhi, 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 nhi. Isso não aconteceu. Então, acho que a gente já tem uma escolha. Esse que eu dei os dois. Ó, depois que a gente bota a senhorita tia do cabelo, vou ir lá. É a loja, 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 loja. Não escapou. Vem, mãe. Tchau. Aproxime-se. Junto com as meninas, óbvio. A escolha dela foi essa aqui. Foi? É o Galaxy OCPB, hein? Beleza. Muita gente não sabe como é ele por dentro. Tem curiosidade de saber. Então, eu só vou mandar. Quando eu for chegar lá em casa e ver o vídeo, vai arrumando o meu estojo. E minha mutila 2019. Que eu estou super ansiosa, como vocês sabem. Minhas aulas voltam nessa segunda. Hoje é sábado. Então, só tem domingo. E a sua esta? Volta também. E a de vocês, volta Nick Dia. De algumas amigas minhas que não estudam na minha escola, volta só 23 de fevereiro, gente. Olha isso. Então, coloca aqui nos comentários. E aí, vai pagar? Quem vai pagar? Ah, tá. Então, paga lá. Eu estou feliz porque ela escolheu aquele, ver se ele. Eu escolhi a cada sua mãe. Ela não é? Pink blush. Pink blush. Pink blush. Eu escolhi essa, viu mãe? Eu escolhi essa mochila que eu achei muito linda. Chega. Gente, olha que linda. É metallic blush. É metallic blush. Mãe, olha que linda essa mochila. Você está se achando a vendedora. Mexer em tudo, abrir as gavetas. Está se sentindo em casa. É fofo, né? Não, mas eu prefiro essas assim, ó. Essa é linda. Gente, é muito linda. É a metallic brush. Blush. É metallic. Deixa eu olhar aqui. Quer saber? Vamos olhar aqui o meu. Essa daí é linda, sabe? Metallic blush. Olha que eu vou... Como estou aqui, né? Eu vou mostrar pra vocês como ela é. Ó, ela tem um bolso na frente que... Eu vou tirar aqui. Olha, gente, que da hora. É como se fosse um bolso meio carteiro. E tem vários bolsos. Tem aqui atrás. É de bolinha. E tem mais uns bolsos aqui que nesse momento eu não vou abrir. Pronto. Eu só estou ligando pra minha balaninha. Vamos lá apagar o estojo agora, gente? Não, eu fiz coisa errada. Minha mãe tá apaixonada nessa mochila aqui, gente, ó. Naqui, caindo. É porque o zíper dela é cinza e amarelo. E eu acho que a gente fica muito forte. Aí não cabe nem uma coxila ali. Tê, 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 tê. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos, gente. Meu pai já me entregou aqui o cartão. Tê, 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 tê Obrigada, eu. Parabéns pelas escolhas. Obrigada. Obrigada também. Obrigada. E a outra tia se escondeu de novo. A taxa sempre se esconde. É, mas enfim, gente. Muita gente pergunta onde eu comprei, porque eu comprei minha primeira mochila. A mochila, essa aqui, deve ser a terceira vez que eu venho aqui. E algumas meninas querem sempre saber onde que fica essa loja. Bom, essa loja fica no Piso Dutra, no Shopping Center Vale, em São José dos Campos, São Paulo. Pra quem não sabe, mas esses estojos também tem em outras lojas aí pelo Brasil. Mas caso vocês queiram conhecer aqui, vim falar. Oi tia, então como foi a Lola, como ela deu trabalho aqui. Então, gente, agora eu vou pegar meu estojo, né tia? Claro, com certeza. Fez uma ótima escolha, né? Obrigado. Agora só vamos chegar lá em casa pra eu gravar o vídeo. Organizando o meu estojo pra vocês. Gente, agora sim, mãe. Não basta eu comprar o estojo, eu quero uma casquinha. Então vamos. Vamos lá, zoinhos. Agora nós estamos comprando a mochila do... Mochila! Então, nós estamos aqui numa loja comprando a do Silas. E nessa loja também tem várias mochilas bonitas, né, Ski? E a que ele escolheu pega isso, Té? Dinossauro! É essa aqui do dinossauro. Olha aqui. E tem chaveirinho, tem tudo, é muito fofo. Olha, tem um... Peraí, muito legal. E, gente, pra mim isso aqui... Fecha isso, tá? Pra eu mostrar pra eles. Pra mim, isso aqui é um estojo voltado na mochila, porque olha isso. Ele tem o tamanho certinho de um estojo. E cabe todas essas coisas aqui, sabe? Aqui tem muita mochila. E vem ver essa mochila, pessoal. Gente, olha essa estampa aqui que eu achei muito linda. Gente, olha essa estampa aqui que eu achei muito fofa. E vem com um estozinho mesmo, né? É porque ele parece mais uma necessária, mas ó... Por que a gente não comprou mochila nem estojo pra Sté? Por que isso? Cê conta aí. Porque eu já comprei o meu em um vídeo. E o dia inteiro ela comprou tudo dela. Que vai estar aqui nos cards pra vocês assistirem. Gente, a gente continua andando pelo shopping. Porque a gente não tem nada pra fazer hoje. Mentira, a gente tem sim. A gente tem que estar fazendo a compra do lanche, né, gente? Porque... Olha que chameleiro lindo. É mesmo? Olha o preço. Esse é lindo. R$260,00. Gente, bom. Nós andamos, andamos, andamos. E... Acabou que a gente ainda não pegou o meu sorvete. Já andamos, já fomos em lojas e tal. Não compramos ainda sorvete. Mas como vocês viram... Eu tô com essa bolsa aqui, né? De gatinho. Aí eu vim com minha bolsa de gatinho, né? E aí eu comprei meu estojo de stilas. Compramos a mochila dele e o skate que ele tanto queria. E a Sté comprou... Mandou que você tá com a irmã. Tá com a irmã, tá com a irmã. E agora nós vamos pegar nosso sorvete e ir embora. Não, é agora... O que a senhora tem a dizer sobre a gente ter te falido hoje? Deixa eu falar o que eu comprei. Deixa eu falar o que eu comprei. Ela não tem palavras nem dinheiro. Deixa eu falar o que eu comprei. Eu comprei uma mochila e um skate. E o skate foi mais barato que o meu sojo. Ela continua sem nada a dizer. Mãe, eu ainda quero uma casquinha, né? O dia em que eu falei, minha mãe, ela me falou... Você não compra mais nada. Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas a gente comprou o sorvete. Eu peguei da casquinha rechada. Só que ele é muito enjoativo, gente, porque é muito chocolate. Minha mãe pegou... Esse aqui é um novo sabor que tem lá no negócio. Peguei no flangue da menina. Eu queria um sarroço. E agora nós estamos de gêmeas com as bolsas diferentes, né? Não é que é igual, é muito igual a diferença. É total, irmão. E agora a gente vai embora, mãe. O que é que a gente vai fazer hoje? Isso aqui é um vlog, gente. Virou um vlog. É meu último fim de semana antes das férias. A gente não ia no mercado, mãe? Gente, estamos indo embora do shopping. E aí você tá com o pé machucado. Tava gravando. Gente, olha que fofa essa fã. Como é seu nome? Brenda. Brenda. Ai, que fofa. E qual vídeo você mais gosta no canal? É, de slime. De slime? Ah, inclusive tem um vídeo aí de slime de carnaval que vai sair no canal. Terminamos as compras no mercado. Sobrevivemos. Gente, olha o que a gente comprou. Essa que eu ia mostrar. São umas tirinhas que são imitação da original, mas são muito, muito boas. Tá, não muito, muito boas, não. Eu lá, olha. Vem. Elas são um papel com gosto e açúcar. Bom dia, gente. Hoje já é domingo. Ontem era sábado. E amanhã já tenho aula. E eu esqueci de finalizar o vlog ontem, porque eu tava muito cansada. Mas então, gente, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E coloca aí nos comentários o que vocês acharam desse vlog meio maluquinho. Beijos, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.